Na reportagem dessa quarta-feira, você vai ver como a escassez de chuvas no Ceridó e a construção de reservatórios ao longo das nascentes do rio Barra Nova e até na vizinha Paraíba não mudaram o cenário do açude Tanzencaicó, que fechou o inverno desse ano abaixo do volume morto. O açude praticamente esse ano tomou o quê? 23 centímetros. Praticamente nada. E aí